Imagina se eu faço um bagulho assim, ó Pega a visão, Gu Ó, Bitcoin 10 vezes 200 dólares Pega a visão, pega a visão, pega a visão Essa daqui vale Essa daqui vale muito E essa daqui vale 50 200, caralho Vamos, porra Mas pega a visão, Gu É isso Põe Ah Calma, calma Tá bom Tá bom Vou vir mais Porra Caralho Vamos, porra Tá, mas a gente A gente tá no prejuízo Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pega a visão, Gu Pega a visão Joga aqui, ó Pá Perfeito Perfeito 95 95 vai virar Calma Agora a gente vai fazer 69 O que eu tô fazendo o contrato, velho? Uma hora tem que dar bom, hein? Essa hora que a gente tá buscando 113 Mil, 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 mil Mil Agora é um contrato de 3 mil reais e foda-se Meu Deus Meu Deus Esqueça tudo, irmão Isso é cupom ator CSGO.net Caralho E eu digo mais Eu digo mais Calma, deixa ela Não, 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 não É outro vídeo No próximo vídeo Não vou nem fudendo Hoje deu bom demais, velho Cupom ator, hein, clã Cupom ator 40% de bônus Porra, vontade é grande Porra, 50% Porra, 50% É, cara, o coroa Vai perder, cara É, o chat falou que vai perder Eu vou perder, hein Parei Retira ela, saulão Em off, vocês não vão ter como zicar Eu, porra, eu vou pegar essa porra Eu vou gravar no Instagram Eu tô com medo É da zica do chat, porra Eu vou pegar essa medusa em off Eu tô querendo Eu tô caçando essa medusa faz tempo Eu tô caçando essa medusa faz tempo Em off não vai ter como Não vai ter como Você fica vendo os stories Do nada vai aparecer Pá Clica sem querer, então Não, não vou clicar sem querer, tá ligado Tipo, eu não vou chegar assim Fazer assim, ó Pá E clicar sem querer Que, porra, sei lá Esbarrei no teclado Pum E aperto no U Assim, assim É, porra, não Deixa quieto Não vou fazer isso não Não vou fazer isso não Ai Vamos ver se daria bongo Vamos só ver se teria dado bom Vai pegar isso Ih, 40% Vamos ver se teria dado bom Olha Ah é, agora dá bom Não, não dá, não Não dá, não Não dá, não Que pô é essa? Mano, eu ia ficar tão puto Se isso daqui fosse a medusa, irmão Irmão, eu ia ficar tão puto Se isso daqui fosse a medusa, irmão Deixa essa faca quietinha aqui Porra, não vou fazer loucura com ela não Ai, solo Não me deixa dormir Sem ver isso, caralho Ó, vamos ver se na segunda tentativa Teria dado certo 100% Aí, ó Teria me fudido de novo Não, eu teria me fudido de novo Calma, maluco Ah, não Porra, eu queria sair daqui Não, vai Vai o segundo 10, 50% 50%, porra Eu falei, caralho Caralho, cara Aqui eu me garanto Ai, caralho Caralho, porra Errar o caralho Vamos Puta merda, moleque Porra, me respeita, caralho Senhor, eu vou errar o porra Vapo 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 Quarenta por cento de bônus How Simplesmente How Ai Vamos ver o float Pera lá Pera lá Que depois tem como a gente devolver E pegar um float melhor Vamos ver Porque a how Tudo depende do float Né Não, 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 não Não, não, não O que que eu faço? Eu faço o trade Eu faço o trade Pego Tá ligado? Devolvo Pego o outro Até vir um float decente Não, porra Pegar uma how Pra pegar uma float 0,35 Porra Não, muito alto Float 0,34 Tá parecendo uma bem desgastada Essa porra Não, não, não Parou 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 Mas ganhamos a how Ganhamos a how Ai Vamos pro sorteio de mil reais Pro chat A how tá garantida Eu não vou fazer loucura com essa how Se eu for fazer Você puxa o cabo do computador Desliga esse computador Acabou Essa daqui não tá valendo Vou recusar Não tá valendo a pena pegar Não tá valendo a pena pegar Float porra O terrível Guys Quem quiser entrar aqui CSGO.net Cupom ator 40% de bônus Naquele jeitão Tamo junto meus lindos Vou fazer esse negócio aí Devolve pro site Depois pega de novo Devolve pro site Pega de novo Devolve pro site Pega de novo Porque o float dela Veio tipo porra 0.35 Aí tá me tirando Pelo menos um 0 Mano 0.2 Alguma coisa Já Já tá no jeito Vamos que vamos Naquele jeitão Pega de novo Pega de novo Pega de novo Pega de novo Tchau, tchau.